Olá, gente! Hoje nós vamos ter uma aula sobre Napoleão. Napoleão foi um homem para o seu tempo, foi um homem que expandiu, dominou vários territórios na Europa e o interessante é que ele conseguiu isso bem jovem. Quando ele começa a governar a França, ele tinha apenas 24 anos. Ele lutou quando ainda era bem jovem, com 20 anos ele já estava no exército, com 24 ele era um general. Então, Napoleão tem uma história muito interessante, uma trajetória muito interessante, era um grande estrategista, um grande líder. E a gente vai trabalhar algumas características sobre esse Napoleão, tá bom? Então, olha só, em 1794, Napoleão começa, ele vai se destacar dentro do exército. E em 1794, é bom a gente lembrar que estava acabando o período do terror, finalizando a Revolução Francesa. Então, antes, o que estava acontecendo na França antes de Napoleão? Revolução Francesa. A Revolução vai de 1789 a 1794, com o período do terror. Em 1794, chegou ao fim a Revolução, e de 1794 a 1799, que é o tempo que Napoleão, em 1799, ele entra, nós vamos ter esse período de cinco anos, onde eles, os girondinos, a alta burguesia, eles pensavam naquilo que iria acontecer com a França se eles não colocassem um líder forte. Então, como o Napoleão se destacou no exército, era um homem muito inteligente, eles, e também apoiava a burguesia, isso é muito importante, porque quando ele entra em 1799, ele consolida os ideais da burguesia. Não foi só porque ele era um cara muito inteligente, tinha o domínio do exército, tudo mais, isso tudo contou. Mas, ele também apoiava a burguesia. Então, quando ele entra no poder, a primeira coisa que ele faz, consolida os ideais burgueses. Beleza? Então, ele vai governar voltado para a burguesia, com o apoio da burguesia. Então, 1794, 1799, foi um período em que eles pensaram, a alta burguesia pensou em quem eles poderiam colocar no poder. Vem Napoleão, em 1799, e esse início de governo a gente chama de golpe de 18 de Brumares. Brumário seria o mês de novembro, francês, não sei se vocês sabem, mas no período da Revolução eles mudaram o calendário, e Brumário seria novembro. Então, ele começa a governar em 1799, com o golpe de 18 de Brumares. Beleza, gente? Então, olha só, quando Napoleão começa a governar, ele não começa já assim com sendo imperador, não. Ele começa a governar como cônsule. Ele era um representante junto com mais uns três cônsules. Então, ele representava os interesses da França, mas ele não era um imperador ainda. Então, ele passa por essa fase de cônsule, de cônsul, né? E dentro desses governos, nós vamos ter aí Napoleão se destacando entre esses três cônsules. Ele se destacou, e uma coisa que ele faz é centralizar o poder nele. E dentro desse período de cônsul a imperador, de 1799 a 1700, a 1804, mais ou menos, nós vamos ter aí várias inovações. Nós vamos ter a melhoria da economia, porque ele cria o Banco da França, né? Ele cria também... Ele vai fazer uma política muito importante de reestruturação, reestruturação econômica, social e cultural. Então, ele cria o Banco da França para melhorar a economia. Ele vai fazer um tratado de paz com a Inglaterra, que já havia dez anos que eles viviam em guerra, né? Em conflitos. Então, ele faz esse tratado com a Inglaterra, estabelece a paz. E ele vai também fazer os liceus, que são escolas para preparar pessoas para atender os interesses do Estado. Beleza, gente? Então, esse é um período que ainda ele é cônsul, né? Que ele ainda está como cônsul e ele se destaca, né? Ele se destaca centralizando o poder nele. Beleza? E aí, nesse período, ele vai começar a fazer a expansão, as expansões napoleônicas. Eles vão começar a dominar vários territórios na Europa. São mais de 130 regiões que eles vão dominar. Beleza, gente? E aí, o que vai acontecer? Com essa expansão territorial, ele vai se tornar imperador. E aí, quando ele se torna imperador, nós vamos ter essa centralização política, né? Ele faz um plebiscito, uma consulta popular, né? Que vem dos romanos, um plebiscito, consulta popular, para ver se as pessoas realmente queriam ele como cônsul. E aí, o que esse plebiscito fala? Qual foi a resposta, o resultado desse plebiscito? Positiva. Eles aceitaram Napoleão como o imperador. E é aí que ele começa a fazer essa expansão, esse crescimento desse império. Daí, o que ele vai fazer? Quando ele se torna imperador, a primeira coisa que ele faz é censurar a imprensa. Censura de imprensa é característica de quê? De rei. Ou de um governo centralizador, totalitário, né? Uma ditadura. Então, esse período de Napoleão é encarado também como ditadura. Censura à imprensa. O que mais que ele faz? Serviço militar obrigatório. Quando a gente fala de censura de imprensa, é bom a gente destacar que a imprensa, né? A voz do povo, vamos dizer assim. Então, ele censurou. Ele deu fim às liberdades políticas individuais. E aí, quando ele faz tudo isso daí, ele vai implantar, ele vai aumentar essa expansão territorial. Tá bom? E aí, que ele conquista vários territórios na Europa e se torna aí, realmente, o imperador. E uma coisa importante que acontece nesse período, em 1805, é uma batalha que a gente chama de Batalha de Traufagar. É uma batalha em que ele perde para a Inglaterra. Napoleão ficou muito bravo com isso. Como assim? Tinha um exército de mais de um milhão, não um milhão, milhões de soldados. Então, era um exército muito forte e ele não ficou nada satisfeito. Então, ele pensou o seguinte. Já que eu não consigo destruir a Inglaterra militarmente, então vamos destruí-la economicamente. Lembrando que a Inglaterra era uma potência, né? Era uma potência industrial naquela época. Ninguém concorria com a Inglaterra. E aí, o que ele faz? Já que eu domino praticamente toda a Europa, então toda a Europa vai ter que comprar só da França. Vai ter que dizer não à Inglaterra. Aí, ele faz o bloqueio, bloqueio continental em 1806. Bloqueio continental. Quando ele estabelece o bloqueio continental, ele está dizendo para a Inglaterra que quer destruí-la economicamente, né? Então, todas as nações que eram subordinadas à França, a Napoleão, deveriam dizer não à Inglaterra. E aí, o que vai acontecer? Muitas nações vão se revoltar porque os produtos da França não eram tão bons como os da Inglaterra. E uma das nações que vai, assim, ser a pedra no sapato de Napoleão vai ser a Rússia. Eu acho que vocês devem conhecer um pouquinho dessa história, que ele invade a Rússia, como Hitler invadiu, né? Uns anos depois, bem, uns anos depois. E aí, o que vai acontecer? Ele perde na Rússia e ele perde muito soldado. Então, ele volta enfraquecido, depois se junta Inglaterra, Rússia, Prússia, Áustria contra Napoleão. E aí, Napoleão vai enfraquecendo durante esse império dele, que começa lá em 1804, tá bom? Então, a gente tem bloqueio continental, ele proibiu o comércio entre as nações subordinadas a ele em 1806. E aí, o que vai acontecer? Quando nós temos aí esse bloqueio, Portugal, gente, foi um dos países que não aderiu a esse bloqueio. E aí, nós vamos ter uma consequência pro Brasil. Se Portugal, que era a metrópole do Brasil, não aceitou o bloqueio, o que ela vai fazer? A corte portuguesa vem pra onde? Pro Brasil, fugindo de Napoleão. Napoleão manda as tropas, primeiro ele domina a Espanha, da Espanha ele quer entrar em Portugal, a família real foge pro Brasil, e isso é uma consequência do bloqueio continental. Bloqueou as nações, Portugal furou esse bloqueio, e aí com o apoio da Inglaterra, os portugueses vieram pro Brasil. E é aí que começa toda a nossa saga de dívidas com a Inglaterra. A Inglaterra vai apoiar a família real no Brasil durante vários e vários anos, e a gente vai pagando aí, né, muito, muito ouro pra Inglaterra, e muito dinheiro foi gasto aí nesse tempo, beleza? Então, qual foi a principal consequência do bloqueio continental pro Brasil? A vinda da família real, tá? Isso a gente vai fazer uma aula depois, só da vinda da família real, beleza? Então, quando Napoleão não consegue destruir ali nem a Inglaterra, e depois ele tropeça também na Rússia, nós vamos ter uma articulação de forças monarquistas, que eram contrárias a Napoleão, então eles vão querer restaurar as monarquias, essas nações subordinadas, elas vão se juntar pra querer restaurar as monarquias, e também com ideias nacionalistas, de que eles não queriam a presença mais de Napoleão em suas regiões. Aí, o que vai acontecer? Napoleão, ele vai ser, ele vai, né, como eu falei pra vocês, ele invade a Rússia, perde, vai perder muito do seu exército, e aí a gente vai ter o Tratado de Paris, né, em 1814, como eu falei pra vocês, se junta Áustria, Prússia, Rússia, Inglaterra, e aí eles vão exilar Napoleão na ilha de Elba. Ó, no dia 30 de março, Napoleão abdicou do trono francês, e cinco dias depois se retirou para a ilha de Elba. Ele foi conseguido permanecer ali em exílio. Então, ele foi exilado ali na ilha de Elba, que é uma região ainda na Europa. E aí, depois, o que eles fazem? Congresso de Viena pra poder restaurar as monarquias. Mas aí, Napoleão, como ele era muito forte com o exército, ele conseguiu manipular, ele conseguiu se ajustar com o exército, e voltar pra governar. E aí, ele faz o governo que a gente chama de governo de 100 dias, onde, nesse governo de 100 dias, que foi em 1815, ele finalmente vai ser derrotado por essas nações, na Batalha de Walter Lue, e ele vai ser enviado para a ilha de Santa Helena, e lá ele permaneceu de 1815 até 1821, que é quando ele morre. Tá bom, gente? Coitado. Então, assim, Napoleão foi um homem muito inteligente, né? Não, a gente não pode negar isso, foi um grande general, expandiu, só que ele teve, né, alguns tropeços aí. Então, é isso. Napoleão, as principais características que a gente pode destacar é de cônsul pra imperador, dentro do império, ele foi, ele se, ele implantou uma ditadura, né? E, lembrando sempre que ele atende os interesses da burguesia, tá? Quando ele para, meio que, de atender os interesses da burguesia, nós vamos ter aí a restauração da monarquia. Beleza, gente? E é isso. Essa é a nossa aulinha sobre Napoleão, espero que vocês tenham entendido. E depois, mais à frente, a gente vai falar sobre essa vinda da família real pro Brasil, que é uma consequência da era napoleônica, tá bom? Se inscreva no meu canal, dê likes, compartilhe essa aula, e é isso aí. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!